Concurso CRF São Paulo, sou o Rodrigo Marcelo, sente o dedo no like, vem comigo. E aí, o que você achou da prova? Fácil? Difícil? Concurso top, vale a pena, valeu a pena você ter participado, claro. Deixa aí nos comentários suas impressões, a prova estava difícil, fácil, né? Recomendo além desse concurso você mirar outros também, vai fazendo outros concursos em São Paulo. O que mais tem são concursos públicos, né? Várias oportunidades, mas deixa aí nos comentários o que você achou da organização da prova, o que você achou aí do nível da prova, né? A prova estava boa, a comunicação estava boa, de fácil entendimento. Deixa aí nos comentários que é muito importante o seu depoimento, beleza? E é isso, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se aí, deixa seus comentários, ative as notificações, deixa seu like aí. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, eu fui!